Oi meus chuchus, bom gente, hoje basicamente tem cara de naval na minha escola, não sei como é que vai ser, é meu primeiro ano na escola, não sei como vai acontecer isso, mas eu vou gravar pra vocês, vou fazer um vlog na escola. Então antes de tudo deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, eu não sei também se pessoas do segundo ano vão participar, não sei se é só galera do primeiro ano e os veteranos, que é a galera do último ano, então eu vou descobrir tudo lá na escola. Eu vou de fada, eu não tenho asa, mas a minha amiga vai levar, eu vou com esse vestido, eu já tô com o vestido e tal, agora eu acabei de acordar né, eu vou fazer minha maquiagem, basicamente vou entrar no Pinterest e ver maquiagem de fada e vou dar um jeito aqui, vou tacar uns glitters, também tô levando glitter, tô levando spray de glitter, que na escola também eu vejo o que dá pra fazer. Agora eu vou fazer minha maquiagem, me arrumar e daí quando eu estiver indo pra escola eu mostro a francesa. Olha a minha maquiagem gente, essa é a Duda, essa é a Samira, essa é a Júlia e essa é a Gabi. Oi gente, a gente vai ter aula agora e tem que entregar trabalho, eba! Se vocês forem ver o outro vídeo que eu gravei aqui na escola do Jualdo, a gente tava fazendo um trabalho, a gente acabou com aquele trabalho que a gente tava fazendo e começou outro porque aquele tava muito feio, vou mostrar pra vocês de agora. Olha, e agora é esse aqui, o chão é mais durinho, e aí tem esquadro aqui do lado, desse lado não tem nada né, a gente tem que colocar um quadro. E daí aqui tá a exposição. E olha como elas estão estudando! Olha o Twitter, a Júlia, galera. A Júlia não sentirem a sua falta, Júlia. Obrigada a todos! Não, assim ó, todo mundo lá de preto né, não luta e a Roberta. A gente perguntou pro professor como é que tava, ele começou a dar risada no nosso trabalho, eu não entendi o porquê, mas ele começou a dar risada. Vamos tirar, mas tá lindo! Ai, mas se ficar sem isso aqui, vai ficar nada na nossa sala. Eu acho que não aceitou. Eu achei conceito. Então, e se tirar isso aqui, vai ficar feio também. Não tem nada a ver, que isso aqui é só. Como é que a gente vai colocar? Como é que você vai tirar isso aqui sem rasgar? Olha lá, vai estragar já. Não, não, não. Tem que colocar outra coisa por cima. Não, a gente tem que achar a primeira foto, o que a gente vai colocar? Vai, Júlia, fala aqui no meu canal, fica uma engraçadinha, vai. Ai, gente, sério, não sei, ressuscitou, ressuscitei, tô muito feliz. Fala pra gente. Tô muito feliz, eu ressuscitei. A gente não vai saber como mostrar, a gente vai saber como ficar no trabalho. É, o que foi o meu trabalho. Ai, deixa assim, eu acho que tá ótimo, eu acho que a gente vai ganhar um novo vídeo. Entendi, ficou legal o trabalho assim, uma coisa caindo, assim. Ficou, né? Eu vou deixar um jeitinho a mais, não sei, tô pensando. Ficou acertado. Uau, explica o trabalho pra gente. Então, gente, como vocês podem ver, a gente não colocou a parede, porque é pra dar uma coisa mais clean, um ambiente mais aberto. Isso aqui é pra dar um detalhe. Isso, um contraste. Isso aqui é a desconstrução, amor. Porque vocês querem guia, é pra vocês verem, que vocês têm que se desconstruir, meus amores. Vocês não podem pensar só em ser lindo. Vocês têm que se desconstruir. O piso, tá uma coisa pra combinar, mas com a nossa parede branca, a gente resolveu não quitar. A gente não deixou assim que a gente quis e não teve tempo, porque a gente só ficou conversando. Não, foi porque a gente achou melhor, ficou mais bonito. Olha o humor. Obrigada. E a gente resolveu deixar a parede branca, a gente resolveu não quitar, porque ia dar um ar mais clean e deixou o vento mais aberto. É, essa sensação. Ainda mais o destaque é a água e o farmeio. O nosso fabrico alto, eu acho que é mais pra adulto. E a classificação, eu acho que é mais pra água, porque no Brasil, vai fazer uma coisa mais séria. Isso. É como se fosse um museu. Mas acho que é isso, professor. Não é que isso, professor. Nossa, a gente é um museu. Isso, a gente é um museu. Gente, apresentamos muito bem. A Gabi falou que a gente não pintou por motivos que era pra deixar mais clean. Não porque a gente não quis, né? Mas ficou ótimo. Acho que o professor não odiou também. Gente, o professor liberou a gente antes. Pro intervalo. Então a gente tá comendo já, fora da sala. Gente, é feio, sim. Você não precisa nem falar. A gente tá comendo, compramos salgado e a gente tá indo assistir. É um prévio. 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 E a gente tá indo assistir Interclasses, final da Interclasses. Nossa, tá muito sol, meu Deus. Por que que o professor tá com dinheiro na mão? É o prévio? Eu acho que é. Mas vai dividir aquele prêmio entre um monte de meninos? Acho que não. Duda, médio perdeu, né? Ai, me ganhou. Perdeu, né? Logística ganhou, né? Ganhou, né? Fazer o quê? Invadindo a sala de edificações. Olha, gente, essa aqui é uma sala de edificações. Amaram? A gente veio pegar a pasta. Eu só vim de vir mesmo, porque a minha pasta já tá lá embaixo. Eu ignorei ele. Fala mais rápido, você ignorei. Você ignorei? Você ignorei? Ai, você tá ignorando. E se eu não quiser? Ele veio falar bonitinha pra mim, eu ignorei ele. Gente, olha esse trabalho que a gente tá fazendo. Ó, tá ficando bonito, tá ficando bonito. Aqui ainda não terminei, né? Mas ó. Ó o da Duda, ó o da Duda. Que foi parar. Gente, terminamos a atividade. A aula já tá acabando. Falta 10 minutos pra terminar. Eu fiz quase toda a tarefa da Duda, tá bom? Quase toda a tarefa. Quase toda. Mais da metade da tarefa pra ela. E depois ela aprendeu, né? Depois que eu fiz quase tudo, ela aprendeu. E agora vai ter o carnaval, sei lá. Gente, acontece que eu não mostrei nada pra vocês, porque foi super chato, não teve nada demais. Tinha uma galera ali legal, assim, tava fantasiada. Daí eu fiquei conversando com uma veterana minha, com algumas meninas da minha sala e com algumas meninas do segundo ano. Foi maravilhoso. Ficar conversando só. Bom, gente, cheguei em casa. Assim, aqui na minha casa tá mais fresco que na escola aqui. Na escola, olha aqui, ó. Quando eu fui pra escola, tava cheio de pintinha branca. Só ficou desse lado. As pintinhas desse lado. Não sei o que aconteceram. Também tinha na minha testa. Tinha duas pintinhas na minha testa. Eu acho que tinha uma aqui, outra aqui, outra aqui. Alguma coisa assim. E agora só tem desse lado. Que derreteu a minha maquiagem. E o meu cabelo, agora que eu tô aqui em casa, né, que eu não tô mais suando que nem eu tava na escola, tá melhor. Mas na escola, é terror, gente. Na escola, eu chego na escola, meu cabelo fica peio, minha maquiagem fica peia. Eu tô toda brilhosa, não de glitter, sim de suor. E daí, eu passei glitter aqui, ó. E passei o meu spray de glitter aqui também. E a minha maquiagem, né, tá meio derretida. Tá meio que foi com Deus. Sem querer, eu trouxe a asinha pra casa. Essa asinha aqui não é minha, é da minha amiga, né, que eu não tenho a asinha de fada. E era essa aqui, a asinha que eu tava nas costas. Ela tava caindo, gente. Ela ficou assim, ó, pra trás, assim. Tá vendo que ela tá pra trás? Então, a minha fantasia deu meio ruim. A minha maquiagem tava derretida. Mas, até que foi legal. Não vou dizer que, assim, foi divertido, assim, que foi o carnaval, porque não teve nada. Não teve nada mais, não teve nada. Tinha nem música, não tinha muita gente fantasiada, só algumas pessoas. Mas, aí, eu só fiquei conversando com a minha veterana e com algumas amigas da minha sala. E com algumas meninas do segundo ano de design de interiores também. E agora, eu tô indo almoçar. Não sei se eu mostrei meu look completo pra vocês, então eu vou mostrar. Tandando, eu estava assim, ó. Fui com uma estressida de florzinhas. E daí, eu fui com o All Star vermelho. Porque, meu cabelo é vermelho. Eu tô com um brinquinho de cogumelo. E a minha maquiagem, no começo, tava meio vermelha. Que agora, ela está rosa. Mas, ela tava meio vermelha. Tinha sombra vermelha. É isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Um beijo e tchau que tem novidade.